As últimas chuteiras que pisaram neste gramado foram as dos jogadores de Santos e Flamengo há sete meses. Desde então o estádio passa os dias assim, numa solidão de dar dó. Mas batidas agora ecoam e rompem o silêncio. Será o coração do gigante que volta a bater? O Albertão é um jovem senhor de 40 anos e precisa passar por pequenas transformações para voltar à velha forma. Aqui neste espaço com esta vista privilegiada está sendo construído um espaço para cadeirantes e todas as demais intervenções para promover a acessibilidade. A recomendação é do Ministério Público e vai beneficiar torcedores com necessidades especiais. O Albertão abre os braços para esses torcedores que antes não tinham acesso às partidas. Pelo menos 80 cadeirantes vão poder assistir aos jogos em um espaço que promete conforto e respeito às diferenças. Nós teremos aqui duas rampas, rampas adequadas realmente para que aquele que vier de cadeirante não tenha nenhum problema. Aquele que não quiser passar pela rampa, nós teremos um elevador que será colocado também. São dois lados do Albertão. Nós teremos aqui quase que para 100 cadeirantes, usando as duas áreas. Nós teremos essa área aqui e a outra área também totalmente climatizada. A construtora tem um prazo de 90 dias para entregar a obra, mas o Albertão ainda precisa se adequar às normas de segurança para obter o laudo do Corpo de Bombeiros. A Fundesp realiza licitação para o projeto. São adaptações daquela área de portões que não podem abrir para dentro, tem que abrir para fora para a questão de repente, evacuação da área do Albertão, não haja nenhum problema. Já para o jogo que houve aqui em Santos e Flamengo, algumas adaptações até já foram adiantadas, a questão também até dessas rampas, dessas passarelas, melhor dizendo, de passagem das arquibancadas para o gramado quando houver algum tumulto, algum problema, para que haja também uma rápida evacuação. Se você está nas cadeiras, seja na geral ou na arquibancada, possa sair para o gramado, para que não haja nenhum problema. Segundo a Fundesp, o Albertão volta a receber partidas oficiais no primeiro semestre de 2014. Os torcedores estão ansiosos por este reencontro com o novo Albertão.